A nossa frase inspiradora da semana é de Paul Brunton, que nos diz assim Não temos que nos tornar divinos, porque somos divinos. No entanto, temos que pensar e fazer o que é divino. Eu desejo para você uma semana repleta de paz e de amor. Até já! Legenda Adriana Zanotto